De verdade, quando o programa se direciona um pouco mais para a parte burocrática, não é dos que eu mais curto não, mas nós temos que falar. Marcos Brás ontem esclareceu diversas situações relacionadas a Flamengo, desempenho e ano. A gente vai tentar dar uma esmiuçada na situação. Fala galera rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos amigos, é muito rápido. Papum! E deu! Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos! Galera, vocês tem noção de quantas vezes a gente veio no canal falar sobre a possibilidade de contratação do Luiz Henrique? Por diversas vezes, inclusive, a gente ficava sem entender. Por que o Flamengo vai gastar tanto dinheiro para contratar um jogador que no Betis nem titular era. Chegou a ser nas duas últimas três partidas antes de ser negociado com o Textor, para ser jogador do Lyon e acabou sendo emprestado momentaneamente ao Botafogo. 100 milhões de reais foi pago pelo atleta, que segundo a própria torcida do Botafogo, está sendo um pouquinho decepcionante. Não vem conseguindo corresponder à expectativa que foi criada em cima desse jogador. Também o Botafogo não vem correspondendo a nada. Acho que essa é a grande verdade, né? E nas redes sociais, a torcida do Flamengo também se pronunciou. Uns, inclusive, falaram que a não contratação do jogador por parte do Flamengo foi uma espécie de livramento. Mas a gente sempre teve a impressão de que seria um jogador que não corresponderia dentro do Mengão. E olha, amigos, nada contra o atleta. Mas as declarações que ele havia dado antes, ou até mesmo o desempenho dele lá fora, faziam com que a gente contestasse essa contratação. Outros dizem que um jogador sozinho não consegue fazer tudo que o time necessita. Eu concordo, mas Delacruz está aí, por exemplo, para provar o contrário, né? Realmente, quando surgiu o nome desse jogador por uma possível contratação, a gente ficava meio assim, ah, não, vamos ver outras opções. Mas, como não é a gente que manda em nada dentro do Flamengo, né? A gente só ficava aguardando para ver qual seria o próximo passo. Até porque, se fosse, nós teríamos 11 Arrascaeta, 11 Delacruz, 11 Léo Ortiz, 11 Pedro. Estaríamos negativados, mas teríamos todos eles. Certeza. Bom, galera, seguindo com as notícias, o assunto construção do estádio próprio segue sendo debatido internamente. Em reunião na tarde de ontem, com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e com o deputado Pedro Paulo, Rodolfo Landim e o vice-presidente-geral, Rodrigo Dunsch, receberam o apoio da prefeitura para erguer a nova arena. De acordo com Lauro Jardim, do jornal O Globo, as conversas giram em torno da aprovação e eventual transferência do potencial construtivo da sede social da Gávea. Ufa! Isso porque esse fator deve ajudar na concretização do projeto do estádio. Só para constar, amigos, o chamado potencial construtivo se refere ao direito de construir em um local, o que pode fazer o terreno ter mais ou menos valor. E segundo o próprio prefeito do Rio, o valor pode passar de um bilhão de reais. Bom, agora o Fla segue negociando com a Caixa e também de acordo com o jornal O Globo, apesar das diversas reuniões que vêm acontecendo, por enquanto não existe a possibilidade de o acordo ser fechado, pois ainda existem algumas divergências entre as partes em relação às avaliações que foram feitas na propriedade. Eu só tenho uma dúvida. Quando se fala em potencial da região, eles também estão analisando o solo daquele local? Porque existe um problema ali, viu, galera? Vamos ficar de olho nisso. Continuando com as notícias, acho que o que ficou entalado na garganta de todo rubro negro foi a entrevista do Tite falando em prioridades dentro de competições. Segundo ele, Rodolfo Landim havia pedido para o Flamengo brigar pelo título do Campeonato Carioca. Beleza. Em detrimento, inclusive, a Libertadores, que foi o que o Flamengo acabou fazendo na viagem do jogo contra o Milionários, que o time não entrou com o titular em campo. Aí na entrevista coletiva, ele já enfatizou o fato do desgaste, do cansaço e do estresse da logística que geram as competições que o Flamengo vai disputar. Também falou em priorizar, coisa que deveria ser discutida com a diretoria. O que o Flamengo almeja? Eu, torcedor do Flamengo, digo, nós almejamos tudo. Nós queremos todos os títulos. Marcos Brás, ontem, na coletiva pós-apresentação de Carlinhos, teve, óbvio, que falar sobre o tema. Não caiu bem. E todo mundo queria saber o lado da diretoria, qual seria nessa história. Ele falou sobre a tecnologia da ciência. Sabe, amigos, a evolução está aí, é para isso mesmo. Os jogadores terem aquele chip para analisar desempenho, o Flamengo comprar equipamentos, adquirir profissionais para cada dia mais ter eficiência ou qualidade para os nossos jogadores. Agora, vocês também se lembram quando não existia nada disso? A gente via o time dentro de campo correndo que nem 11 malucos e conquistando. Poxa, entendo que resguardar e manter padrão é legal. claro que é legal, mas não está existindo muito mimimi no futebol hoje? Poxa, ele fez comparações, Marcos Brás, com relação a outros treinadores que passaram pelo Flamengo. Exemplo, Jorge Jesus, dizendo que jogo a jogo ele fazia a média de 3, 4 alterações no time do Mengão. sinceramente eu não me recordo dessa constância, mas está ali. Segundo ele, o último técnico, Dorival Júnior, fazia a média de 7 alterações diferenciando um time do outro. Me recordo que ele tinha um time para as Copas e um time para o Campeonato Brasileiro. Até aí, beleza. Agora, galera, o rumo que as coisas estão tomando não é só no Flamengo, no futebol, me deixa um pouco apreensivo. Porque quando a gente começa a falar em priorizar ou que os jogadores estão cansados, 80 jogos dentro de um ano, justificado por intermédio inclusive dos salários que são altíssimos recebidos, dá para escolher competição? Da parte de Rodolfo Ladin, o que ele disse é o seguinte, que todas as competições que o Flamengo entrar para disputar, o Flamengo tem que buscar títulos? Acho que é esse o caminho. Um outro dado que foi levantado, aliás, essa pergunta eu achei a mais interessante de todas que foram feitas ontem. O cidadão perguntou a Marcos Brás, você tem noção de que o Flamengo desde 2020 não assumiu uma vez a ponta do Campeonato Brasileiro? Poxa, a gente conquistou Libertadores nesse inteirinho, a gente brigou por final da Copa do Brasil, mas que rubro negro não quer ver o Mengão na ponta da tabela? Que rubro negro não quer ver o Flamengo nas 38 rodadas do Campeonato Nacional liderando? Ou brigando pelo título? E realmente Marcos Brás inclusive demonstrou surpresa na pergunta feita e falou é mesmo? Desde 2020? Pois é, galera. Então são fatores a serem pensados. O que é priorizar? Para mim priorizar é estar competindo e tentando conquistar. Conquistar é consequência desse trabalho que foi feito. espero que a ideia do time mude, da diretoria mude e também da nossa comissão técnica porque não é assim que a gente entende o futebol. A gente sabe muito bem que os jogadores que estão ali dentro de campo eles podem sim em algum momento se cansar, não está bem, está sentindo uma dor aqui, uma dor de estômago, uma gripe como é o caso do Pedro nesses últimos dias porque a gente sabe que eles não são máquinas, eles são seres humanos que estão ali. Mas quando se fala dentro do Flamengo hoje, no ano de 2024, priorizar determinadas competições porque é humanamente impossível disputar em alto nível todas elas, o torcedor já para e pensa assim, mas por que que o Jorge Jesus conseguiu em 2019 e agora não pode ser feito? Talvez esse realmente seja o grande questionamento que nós torcedores sempre fazemos quando ouvimos esse tipo de situação. Fato. Uma outra pergunta também que foi feita e é pertinente é com relação aos jogadores que serão convocados por suas seleções e como o Flamengo vai ficar nesse momento. Afinal de contas, o time com certeza vai perder qualidade técnica devido a essas convocações. Brás foi muito sincero talvez na resposta e até com uma certa coerência. Se a gente for contratar jogadores a nível Flamengo possivelmente esse cara será selecionável. Depois que as competições de seleções acabar nós teremos um plantel de 40 jogadores aos quais não tem vaga para todo mundo. Uma folha salarial altíssima, um investimento altíssimo com jogador insatisfeito. Nisso ele está certo. o único ponto que eu acho é que ainda na lateral direita isso a gente vem batendo na tecla dia após dia no nosso canal é necessário pelo menos mais um jogador. Essa posição dentro do Mengão é deficitária e precisa urgentemente de uma reposição. Para ontem. Bom galera e para finalizar o campeonato brasileiro começa esse fim de semana e a estreia do Flamengo será fora de casa em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Sendo assim o Mengão já definiu a sua programação para esse duelo. Bora ver como ficou? Hoje sábado reapresentação no Ninho às 9 horas da manhã treino a partir das 9 e meia às 14 e 20 a saída para o aeroporto o voo está previsto para sair do Rio de Janeiro às 16 e 20 e chegar em Goiânia às 18 e 5. É amigos bora iniciar mais um desafio na temporada do Mengão né? Dada a largada a gente tem aí a expectativa de um ano melhor que o Flamengo realmente desempenhe dentro de campo que os jogadores honrem o nosso manto e traga alegria para essa torcida que está tão mal acostumada a levantar caneco a gente precisa disso. E nada de priorizar competições. Nunca! Bom galera e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã lembrando você que é novo no canal e ainda não é inscrito dá uma forcinha para a gente botão aqui embaixo já se inscreve deixa o seu like o seu comentário compartilhem para geral porque vocês sabem juntos somos mais fortes muito mais fortes amigos. Pessoal fiquem bem um excelente sábado a todos vocês um grande abraço e até o próximo vídeo Amigos e amigas tchau tchau